Vou mandar meu papo reto, mulher você não cansa, quem mandar eu ter um país de Boa Esperança Galera do Vegas 1, eu sou Tani Lima Eu sou Samu Kagame Estamos aqui hoje em Boa Esperança, comemorando o aniversário da Camila Messia Tem vários DJs, tem mulheres dançando, tem a MC Charmãozinho e muito mais Hoje o negócio aqui é só no passinho No passinho, e hoje vocês tem o direito de sentar, de quicar e de rebolar Então se liga no que vem por aí Roda a vinheta, porque agora é noite Toma, vai no papo reto, essa receita não gosta Vai, toma! 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 Nós estamos em Boa Esperança, no aniversário da Camila Messias Eu não sei fazer rir, mas me fala aqui, como é que vai ser essa festa aqui hoje? Eu tô esperando que seja bom, né? Eu quero que esse ano seja melhor, mostrar pro povo aí que não é fraude, entendeu? E vamos lá! Quantos janeiros? Fevereiro, quantos verões você tem? 24 anos 24 aninhos, tá nova, tá nova Hoje eu tô querendo comer o seu bolo Você tem bolo aí hoje? Tem não Pergunta do que que ela acha, você namora? Sim, meu namorado tá ali Cadê? O Leonardo, Lau Cadê? Vai da merda, vai da merda, vai! Vai da merda, vai! Depois dessa aí, eu sei de quem você vai comer o bolo Eu vou morrer aqui agora Você me mate? Eu vou ler com ela aqui no aniversário dela e eu queria comer o bolo dela Mas eu não tenho bolo não Você tá doido, cara? Eu não sabia que ela... Não mata não que ele não sabe Não, não mata não, né? Não, ainda não, mas se falar de louco, a bagunça é doido, né? Quanto tempo vocês estão juntos? 20 dias, né amor? Isso que é amor, isso que é amor Não, eu quero ver o bem, eu quero ver o bem Tá vivo, faz a vida Vou dar PT, vou dar PT Alô, você, papai? Estou aqui com ele, MCLN Charbonzil Me fala aí, de onde vem esse charme todo? Rapaz, esse charme é esse estilo aí que você tá vendo Foi mamãe que fez? Mamãe que fez, mamãe caprichou, tá ligado? Você vai jogar também esse charme que você tem em cima do palco? Lógico, a gente nasceu pra isso, pra mostrar o trabalho E hoje eu vim prestigiar o aniversário da minha Mila Camila Amiga minha de longa data Dá pra virar? Virou funkeira? Pô, você já chegou com naipe de funkeira Toda aí, shortinho curto Um sorriso Contou tênis, né? É, um sorriso lindo, encantador Você lembra que o que acabou com o Biel Foi aquela frase lá que ele falou que eu te rasgo no meio Eu te rasgo no meio não, eu te rasgo em quatro Tá ligadona? Você tá ligadona em mim que eu tô ligado Que eu já percebi isso desde quando você chegar Quem te falou isso, gente? Só porque é charmoso, você tá se achando já Eu não me acho, eu não sou o que me acha Eu apenas acredito no meu poder de sedução Gritou quem muito fala pouco faz X, gente Tamo junto velho, mega zoom Tamo junto, tá ligado? Maravilha Tom, vai me amar Negocia, muito anunci quis não Como é que é a amizade de você, Maria Messias? É muito forte, como é que é? É ótimo. Muita gente boa. Muita gente boa. Você não tem algumas histórias engraçadas que você pode contar, não? Eu vou contar, não. História minha com ela? É. Meu Deus. Desaprota muito? Mais ou menos. Parabéns pra ela aí. Parabéns, sua gata gostosa. E fala que você é muito amigo da Camila? Sou, parceria toda hora, muito amigo da minha esposa, parceria. Funkeiro também? Não, não, eu curto qualquer coisa, eu sou eclésico, entendeu? Curte qualquer coisa? Qualquer coisa. Droga? Não, tô de boa. Hoje o negócio vai ser até amanhecer, não vai? Com certeza, vou enganar até o dia amanhecer e botar terror aí na cidade. Estou aqui com a prima da Messias, Ana Paula? Hã? Ana Paula? Messias. Aniversário dessa pessoa ilustre e maravilhosa, o que você tem pra dizer? Ah, que eu amo muito ela e desejo tudo de boa na vida dela. Tímida não é tímida assim? Não. Mas vai dar PT hoje? Muito PT, já tô bebendo. Eu vou voltar a carregada no braço do meu marido. Ele te aguenta? Ah, eu sei não, ele é magrinho. Ele aguenta? Aguenta. Não é isso que importa? É isso que importa, né? É isso que importa. Ele é mago, mas ele aguenta. Ah, menina, assim que é bom. Estou aqui com ele, DJ Mael, lá de Piero Espírito Santo, que veio aqui prestigiar. Bacana aqui a festa? Pô, muito massa. Os caras aí recebem aqui de braços abertos. Tá animado pro B1D? Não é feliz? Pô, feliz é o nosso pagamento. DJ pega a mulher? DJ pega muita mulher? Eu não. Eu tô alone, eu tô alone, eu tô alone. Tá bom, alone, alone. Estou aqui com esse casal 20 maravilhoso, véi. Vocês são um casal? São. Quanto tempo já? É até uns 6 meses. É bom namorar? É mesmo? Você acha? É isso aí, nós falar que não é. É bom namorar mesmo? É. Olha o sorriso. Deixa eu falar, cara, e esses relógios assim, de ouro assim, grandão assim, não é que você arruma isso? Estou trabalhando, meu parceiro. Ah, é caro? É. Você também é de Piero, Zé? Estou de Boa Esperança. Você namora a distância? É. Como é que faz pra poder encontrar? Todo dia nós se vê, uai. É um pulo, é até 5 minutos de moto, você vem correndo. Vai quanto? 180? 150? 140. Rapaz, o homem é rápido. Se é rápido, tem tudo que você faz, não. Tem que saber também devagar as coisas. É, pra dar prazer tem que fazer devagar. E vocês, como é que tá sendo essa peça aqui? Tá responsa o rock, dá pra dar um gacho. Não, tudo igual, seus irmãos. Parceiros. Não, deixa eu falar assim aqui. Bigodinho aqui é de bandido, porra. De bandido, bigodinho de bandido. Você é bandido? Bandido. É tipo um código. É a onda do momento pra um bigodinho de bandido. As piranhas bufas. Ele falou que o bigodinho é de bandido, né? É de bandido. Você também é? É, nós só. Tudo bom? Fala pra nós. Falar o que? O que que você tá falando? Aí, tô querendo aí, tô procurando uma parceira aí pra mim, tô apaixonado. Gritou. Que apegação aí? Vocês tão solteiros? Tá namorando? Não, tô solteiro aí. Tô esperando alguma mulher aí, mas só tá difícil. E você, tá namorando ou tá na pista também? Tô na pista aí, solteirão. Prefere as louras ou a morena? Tanto faz. Gostou ali. Você tá conquistando, né? Tô ligado. Não, não. É amiga só, só amiga. Colorida? Não, é só mensagem de colorida mesmo. Colorida? É. Dá aquele beijo aqui. Dá aquele beijo. Deixa eu beijar. Cadê? 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 Eu gosto, hein? Peraí, peraí. Eu gosto é que beija. Você é o maior. Pega-se igual ele. Não, Rodoni, várias mãos é têncio. Nós só pega exclusivo, nós não escolhe não. Nós só espera as vinhas até nós, tá ligado? J. Shake Smith. E falaram que você é o milkshake das meninas? Não. Esse aqui tá rindo pras paredes. Não, eu tô rindo. Os caras que estão tudo casados estão gravando entrevista aqui. Tudo bebo, tudo casado. Aqui, esse neguinho aqui mesmo, ó. Casado. Casado. Deu pedido. Deu pedido na mulher. Fiquei solteiro não tem nem cinco dias, tá ligado, Samuel? Ele me deu uma dissensione. Vai no banheiro. Faz esse beijo. Não é não, moleque. É melhor censurar essa imagem. Não, não. Censura não porque nós é mídia. Tá gravando com o J. Shake Smith, porra. É exclusivo. Ô, véi. Peraí, eu quero também. Nego, já te falou que você parece um negão do WhatsApp? Eu? Jamais, tá doido? Ó, negão do WhatsApp, ó. Perdão. Perdão. Isso aí não parece não. Vai dar PT hoje? Se eu vou dar PT? É. Vou dar PT. É PTzão. PTzão. Olha aqui, olha aqui. Oi, oi, pai. Vai dar PT? Vou dar PT muito ainda. Você só vai dar PT? Não sei, os beijos na boca também vou dar. Eu vou dar que aparece alguém que eu dou. Vai dar o quê? Beijo. Só? Só. Qual o estilo de cara que quer beijar? Sei lá, mano. Sentinário, sentinário. Boné sem boné. Com boneco. Com boneco. Com boneco. Com boneco. Que mais? Fala mais aí. Uai! Tem que estar tão soltão, assim, assim, igual ela gosta. Ela curte fog, estranhe assim. Ah, eu curto funk. Eu curto funk. Que mais? Que mais? Hoje vocês vão rebolar bastante. Vão quicar bastante. Bate aqui, ó. Bate aqui. Como é que é? Faz aí. Quero ver como é que é. Chega, chega, manda um beijo pra câmara Beijo Tô aqui com ele, Yuri, bolão? Não, né? É boladão, menino Eu tô sabendo Pô, sacaneou já Moda todo mundo usar o bigodinho Por que o bigodinho é sensual? De bandido, bigodinho de bandido É o corre, é o corre Yuri Boladão Você também gosta de fazer o bola gato? Depende Depende do que for que você tá querendo dizer, né, meu amigo? Também que ninguém sabe o que é isso, né? Pois é Você só precisa falar na televisão O que é bola gato? Tem que precisar no Google, né? Vou pesquisar mais tarde e falo Não, mas você não sabe o que é isso, não? Não, ainda não Ah, mentira Você é um cara experiente, vivido Pô, experiente eu Quem sou eu? E aqui, o seu fiel escudeiro, parceiro? É, isso aqui é... Não segurança, não segurança Não, pô, você tá me tirando, mano Eu sou DJ, rapaz E aí, mostra a máquina pra galera aí Pra operar isso aí deve dar trabalho, né? Muito, muito Isso aqui você opera bem? Mais ou menos Você opera bem? O que é mais que você opera bem? Deixa em off, deixa em off O que é mais que você opera bem? Mulher, mulher, mulher Aí, isso é papo de quem fala, mas não faz Gritou, quem muito fala, pouco faz É, mesmo Não, tem que gritar Quem faz, tem que gritar mesmo Não pode gritar? Você tem que fazer GMAI Tem que gritar mesmo Tem que fazer GMAI? Não Não, não tem Não, não tem Não, não tem É o contrário, ele geme É o contrário, ele geme E qual que é o direito delas? Me pegou É de sentar E quicar E? Quicar E? Eu vou lá Porra, DJ Eu sou DJ Essa música é o clássico, DJ? É, isso mesmo Boando, tá boando Tô mesmo, tô chapado já Tô aqui com ele, DJ WS Ele que tem a voz parecendo com aquele cara do Jack e Jerry, né, véi? É o bicho É o bicho Tamo junto O baile brasou? E brasou daquele jeito Ele bota pra quebrar mesmo, hein, pai Gritou Gritou, mamai O povo tá animado, hein, véi Gritou Se animado, véi Gritou É certo Pô, tamo junto aí A tropa do norte TV MEGAZOOM Gritou Amigona Tamo junto aí Messias, fortaleceu Tá ligado Eu tô contigo, hein É o bicho, tamo junto Gritou É certo Gritou Assim, ó Agora me chamo de maridão Agora me chamo de maridão Agora me chamo de maridão Não, 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 não É o bicho de maridão Não, não, não O bagulho aqui é a resposta Por favor, não se engane O mandou o barulho aqui Fige pra fazer com a cigana O bagulho aqui é zica Por favor, não se lute Ele mandou mandar o salve É o Manu Ione É isso aí, galera Esse foi o baile embrasado aqui Aniversário da Camila Messias Em Boa Esperança E se a pessoa gostou Faz o quê? Você pode se inscrever no nosso canal Curtir a nossa fanpage Curta a nossa fanpage no Facebook Em Facebook.com.br TV MEGAZOOM Muito obrigado pela sua audiência, galera Valeu Beijo, fui! Canta comigo assim Quantos amigos eu vim E morar com o Deus do céu Sem tempo de ir E se vai fazer com o seu marido Polícia não vou mandar Polícia não vou mandar Guarda, vai! Com o outro bebê É mulher nação É cervejão É de mim, menino Só menor do lado na fortela Não dá, não dá, não dá, não Não dá, não dá Não dá, não dá Não dá, não dá